Quero Tanto aos Olhos Teus Como o céu que era às estrelas Adoro essas foições belas Como um crente adoro a Deus Adoro essas foições belas Como um crente adoro a Deus Desde a hora em que te vi Minha alma de presa atua Desde a hora em que te vi Minha alma de presa atua Como eu ando atrás de ti Ando ao sol, atrás da lua Como eu ando atrás de ti Ando ao sol, atrás da lua Se um dia o sol se apagar No infinito dos céus Se um dia o sol se apagar No infinito dos céus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Por te querer tanto afinal Ando triste a perguntar Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal E o calor dos lábios teus E o calor dos lábios teus